Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William, sou representante comercial da Integrada Cooperativa Industrial. Estamos aqui no município de Astorga, viemos aqui mostrar para vocês hoje a questão do Superbac, excelente adubo. Essa aqui é uma área que foi 30 anos de cana, ela foi começada a cultivar agora, é uma área bem fraca, solo com 22% de argila. Depois de 30 anos de cana, uma área bem degradada, uma área um pouco mais judiada, sentida aí, viemos acompanhar aqui o resultado da aplicação do Superbac na lavoura de milho. Chega aqui pessoal, vamos me acompanhar. Aqui como vocês podem ver, enraizamento, profundidade da raiz, chegando aqui a aproximadamente 90 centímetros de profundidade. Se a gente for ver, ela até segue mais para baixo, conforme vocês podem ver aqui, raízes ainda, bem na parte baixa, aqui onde fizemos a trincheira. Esse milho aqui pessoal, passou por um estresse hídrico de aproximadamente uns 42 dias. Com todo esse estresse, aqui está o resultado. Olha o padrão, após 42 dias de estiagem, numa área um pouco mais degradada, que foi 30 anos de cana, aqui vocês podem ver o resultado. Superbac, tecnologia para a sua lavoura.